Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Johnny Tognetti, onde nós vamos falar sempre sobre perfumes masculinos, femininos, nacionais e importados. E hoje vamos falar de um perfume de 2014, um perfume oriental, floral, da Avon, que é o perfume Far Away Gold. E antes de começar a falar desse perfume, você que gosta dele, ou gosta de mim, deixa um joinha para ajudar na divulgação do vídeo, do canal, para crescer mais e mais. Quem não é inscrito, convido a se inscrever, porque vamos falar de perfumes, para sempre estar antenado aí. Você que é inscrito, não se esqueça já de clicar no sininho para receber notificações. Quem me segue no Instagram já sabia que eu ia falar desse perfume, então você que gosta de Instagram, segue lá, arroba Johnny Tognetti, porque tudo que vai aparecer aqui no nosso canal, sempre tem uma prévia no Instagram. Vamos falar então desse colega aqui. Esse perfume, gente, não parece perfume da Avon, nem perfume nacional, assim. Ele parece ser um perfume importado, ele não peca em nada. É um perfume que tem uma fixação, uma projeção excelente. Esse perfume fixa brincando 9 horas, e ele exala, projeta brincando 2 horas e meia para 3 horas. Então é um perfume que é bem para ser notado. É um perfume que eu indico muito para o inverno, ou para noites frescas ou frias. Dia, para usar esse perfume de dia mesmo, tem um ótimo resultado, dias frios. Agora, se você tem um frasco e gosta de usar ele um ano todo, sinta-se à vontade porque o perfume é seu. Mas está aqui uma boa dica para ter um bom aproveitamento desse perfume. Esse perfume é bem oriental. É um perfume que você passa ele, você sente muito essa nota de âmbar, sabe? Essa coisa resinosa, quente, gostosa, que se mistura com a baunilha, uma baunilha bem cremosa. Eu acho engraçado que vem entrando aí um lang-lang, essa flor bem, eu diria, afrodisíaca. E quando eu sinto essa mistura e abre esse perfume com a nota bem suculenta de pêssego, essas notas vão se mesclando e cria uma nuance para mim, sabe? Que remete bem de longe, assim, a um chocolate branco sendo derretido. Ele tem um ar bem achocolatado, de chocolate branco. Eu imagino assim, sabe? Como estivesse escorrendo chocolate branco pela pele da mulher. Apesar dele ter esse ar que eu sinto, né? De chocolate branco sendo derretido, eu não acho ele, assim, tão, eu diria, gourmand, tão sobremesa. Porque logo conforme vai acontecendo tudo isso, vem aí um jasmin, sabe? Um jasmin bem indiano entrando aqui, junto com a nota de sândalo, sabe? Jasmine sândalo remete àquele cheiro bem gostoso floral da Índia. Eu sei disso porque eu já trabalhei com indianos e eles vinham trazer essências bem gostosas, sabe? Sândalo e jasmin que remete a isso. Então, eu sei do que eu estou falando. Esse perfume, então, vai fazendo isso. Ele também tem flor de laranjeira. É um perfume que ele tem um fundo floral branco. Por isso que eu acho que ele perde aí esse ar, eu diria, gourmandzão. Ele tem, sim, um toque gourmand, mas não é aquela coisa tão sobremesa assim. Também o sândalo ajuda aqui, porque o sândalo é bem lactônico, né? Essa madeira bem cremosa. Então, eu gosto bastante. Então, esse perfume é a cremosidade em frasco. Você que gosta de perfumes cremosos, esse perfume é uma ótima pedida. Vai agradar muito mulheres mais adultas, então, de 30 anos para cima. É claro, se você tem menos de 30 anos e gosta dele, pode usar à vontade. É um perfume ótimo para ocasiões chiques. Você se arruma toda, está toda bonitona, passa esse perfume que super combina. Esse perfume combina isso. Mulher bem arrumada. Então, se arrumou, quer estar cheirosa, cremosa, Far Away Gold da Avon. Então, galera, eu vou mostrar a apresentação desse perfume. É todo estilo Far Away, só que a diferença, ele é dourado aqui, ó, o frasco, ele é dourado. Então, o nome Far Away Gold. Está esse frufruzinho preto aqui. Aqui atrás vem dizendo que é um desodorante colônia, mas eu acho que esse perfume é um eau de parfum. Porque essas marcas aqui do Brasil, para se livrar de uns impostos, né, que o eau de parfum sofre, bastante imposto, ou de toalete, colocam tudo como colônia, aí pagam o imposto mais baixo. Está aqui, ó, o borrifador. É um ótimo borrifador, ó. Muito cheiroso, cara. Que delícia esse perfume. Então, super recomendo. Mulherada, usem esse perfume. E os caras que quiserem usar, sinta-se à vontade. Eu acho que você pode usar o que você quer. Mas esse perfume eu gosto mais de sentir nas mulheres. Eu até gosto de sentir um cheirinho aqui no frasco, às vezes eu venho. E, cara, a mulher que usa esse perfume não tem como ficar fedorenta. A não ser que usasse perfume num dia de calor de verão aí, a de matar. Bom, galera, não tendo mais nada pra falar, é isso aí. Quem gostou do vídeo, clica em gostei, compartilhe. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera. Forte abraço.